O mundo é uma caminhada quando se pisa no chão De pé descalço, peito aberto e coração E quem só pisa de sapato, cuidado de antemão Que fura a sola, a pedra entra pelo pão Tem muita gente no caminho, indicando a direção Não faz sentido quem conhece a contramão E quem discuta e não escuta a palavra do irmão Tropeça no pé, engasgar na solidão Tropeça no pé, engasgar na solidão Tropeça no pé, engasgar na solidão Cuida do andador, caminho desviou O migueiro pisou, o mundo embolou Tem pedra no meio do passo e buraco de tatu Roseira cheia de espina da caru Tem terra viva no asfalto, racha o sol do céu azul O chão do mundo é um bom de norte a sul E tem formiga lá no inteiro do passo Trabalhando no espaço que dança o pancará no Carrega folha, galho, migueiro